Meu nome é Célia Nascimento e o Criando Conexão de hoje tem a ver com a acabativa, com terminar os projetos que a gente começa. Eu vou conectar você com o livro Execution, The Discipline of Getting Things Done, dos autores Larry Bossidy e Han Charan. Ter muita iniciativa é bom, mas começar um monte de coisa e não terminar nada não é bacana, né? Nesse livro eles falam sobre a importância da execução, que tem três processos fundamentais, pessoas, estratégias e operações. Mas os três tem que atuar de maneira integrada para dar certo, né? Para refletir um pouquinho mais nesse tema, eu vou compartilhar com você uma frase do livro, que fala assim, Execução é um processo sistemático de rigorosa discussão sobre os comos e os ques, fazer questionamentos, realizar um forte acompanhamento e assumir responsabilidade. Faz sentido? Você tem muita acabativa? Cuide-se e até a próxima!